Aqui no lado sul do mapa faz uma friaca fraca Noitezinha estrelada, nada de incomum Pra não falar que nada é nada Eu percebi que algo falta naquele céu Que de dia sempre fica azul Mas nessa noite de verão No de que se ausenta uma das três marias Onde será que se meteu a minha dalva A minha estrela, a minha gata, a minha flor, Maria Ou será que é Maria Flor? Já não sei, nego, só sei que traz no corpo As marcas de uma estulipa, bro E eu lhe confesso o meu bom Tem dias que ela sai do banho Toda regada de amor E é difícil de segurar É difícil de acreditar Que essa garota é só a minha A minha dalva, a minha flor, Maria Ela é metida nos inglês Mina fala até francês Pardome esse buco, maniga Tô together para sempre com você E eu nessa ginga meio tiririca Tiro li pra piquenique Várias gírias que tô quase um nego bilíngue Perfume doce que é chique Pedir, ó nega, reaplique que o clima é quente Envolvente, talvez eu até te convite Pra dar um enter na kit Net é boa para colocar um blow de biquenique E dá várias risada E dá várias risada Tu rindo é mó gata Só não repara os flash Que essa kitnet é flat De vez em quando a luz falta E é difícil de segurar É difícil de acreditar Que essa garota é só a minha A minha dalva, a minha flor, Maria Minha Maria é flor Minha Maria é flor